Os trabalhos da equipe de transição do governo eleito começam nesta segunda-feira no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. O processo é previsto em lei e funciona como uma troca de informações para garantir o funcionamento da máquina pública. Vamos falar agora então com Glauco de Queiroz, ele traz pra gente os detalhes. Oi Glauco, bom dia. Olá Renata, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, a equipe de transição do novo governo começa a trabalhar hoje aqui no CCBB. A equipe deve ocupar todo o primeiro andar, mas o primeiro também pode ser utilizado. O CCBB costuma receber transições de governo desde a passagem de cargo de Fernando Henrique Cardoso para Lula em 2002. Segundo a presidente do PT, Glaze Hoffman, primeiro devem vir pra cá o pessoal de apoio e também administrativo. Só depois virá a equipe responsável pelas áreas temáticas. É expectativa que os nomes selecionados para essa equipe, aos quais o governo tem direito, serão selecionados entre membros do Partido dos Trabalhadores e de partidos que formaram a coligação que apoiou a candidatura do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O nome certo para essa equipe é o do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O nome dele foi confirmado em uma publicação no Diário Oficial da União, em uma portaria, na última sexta-feira, para o cargo especial de coordenador da transição governamental. O presidente eleito, Lula, deve vir à Brasília para acompanhar os trabalhos, mas ainda não há uma data definida para isso acontecer. Na sexta-feira, integrantes da equipe vieram aqui ao CCBB para conhecer as instalações. Vamos ver como foi na reportagem de Gabriela Noronha. Na manhã desta sexta-feira, a equipe de transição do presidente eleito visitou as dependências do Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, que fica a 5 quilômetros do Palácio do Planalto. Esse é o local onde vai funcionar o gabinete, que está cuidando da mudança de governo. Eles já nos disponibilizaram o segundo andar, já estão finalizando com os equipamentos, com mesa. Tem também o primeiro andar, se nós precisarmos, acho que vamos precisar, porque embora tenha equipe, que o vice-presidente Alckmin já falou, de 50 pessoas, nós vamos ter muitas pessoas que não necessariamente nomeadas nesses cargos, mas que vão estar trabalhando na transição como voluntárias. A equipe de transição vai trabalhar aqui no CCBB até a posse do presidente Lula, em 1º de janeiro de 2023. Por lei, o futuro governo tem direito a esses 50 cargos remunerados. A expectativa é que os escolhidos sejam anunciados e nomeados a partir desta segunda. Os trabalhos serão coordenados pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. De acordo com a equipe de transição, a prioridade nesse momento é a construção de estratégias para segurar a manutenção de benefícios. Nós não podemos entrar em 2023 sem o auxílio emergencial, sem o aumento real do salário mínimo.